Fala Liera, beleza? Eu sou o Samusitos e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vim aqui trazer a textura de Topcraft que o Dalet usa, a textura da Netherite, que ela personaliza a Netherite, deixando desse jeito aqui com mais destaque, um raiozinho no capacete, aqui a armadura e combina muito com o look da Elytra. Aí tem os itens aqui, a espada, a picareta, o machado, a pá e a enxada aqui. Eu coloquei um arco aqui só porque eu gosto de usar arco, né? Mas aqui, galera, eu vim trazer essa textura agora. E a gente pode testar ela como ela pode se sair no Minecraft, porque ela é muito top, véi. Ela tem várias utilidades, deixa o seu Minecraft mais bonito. Então, se você já gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Pois é, galera, a gente já tem aqui o setup aqui de armadura e a gente tem esses dois itens aqui. Por quê? Porque a gente tem esse daqui que é com a Elytra, para ver como fica. Ô, véi, lag miserável, só quando eu começo a gravar. Então, mas essa daqui que é a normal mesmo. Aqui, ó, essa daqui que tem os bracinhos, tem o capacete, tem as botas e tudo. Aqui a gente tem os itens, né? A espada, aqui a gente tem a picareta, aqui a gente tem o machado, aqui a gente tem a pá e aqui a gente tem a enxada de netherite. E essa textura é muito boa. Por quê? Porque, tipo, quando você estiver fazendo uma série, ela é igualzinha à do Delete do TopCraft. Então, pois é, essa textura é boa aqui. Eu fiz até um cenário para colocar aqui para vocês verem. Então, eu vou me equipar e vou ver como fica o estilo dessa armadura aqui, véi. Porque ela parece muito legal e pode ajudar muito em algumas séries. Tipo, essas texturas essenciais para um youtuber de Minecraft gravar seus vídeos. Então, bora equipar aqui logo nossas coisas. Agora eu vou colocar aqui no F5 para vocês verem como fica junto com ela. Aqui, galera. A gente já mudou aqui para essa, para a primeira pessoa aqui, terceira pessoa. E olha o visual dessa armadura de netherite, véi. Mano, olha isso. Véi, o raio assim combina muito com a minha skin, mano. Isso aqui combina muito com a minha skin, fica muito estiloso. Também não tem só isso. Peraí, deixa eu agora ver a parte que a gente vai colocar o peitoral. A gente pega o peitoral aqui e coloca aqui no lugar da elytra. E aqui fica muito legal para aquelas pessoas que não tem elytra no começo, que quer ter toda a proteção. Tá aqui toda a proteção. E ela é muito boa e resistente, né? Porque é só uma textura mesmo, né? A gente agora pode pegar a netherite, para a gente ver aqui, a textura dela. A textura fica igualzinha da armadura. Para a gente, olha aqui, como fica, velho. Olha como fica essa netherite, mano. Que linda. Ficou muito bom. Olha aí, ó. Dropar assim, mano. Caraca, velho. Essa textura aqui é realmente muito boa. Então, baixe. Eu só vim aqui trazer ela para você usar para gravar seus vídeos ou pela sua jogabilidade, para ficar muito lindo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like, se inscreve no canal, porque não é fácil achar essa textura. Tenho que pesquisar. Tenho que passar pelo negócio do meu celular correndo risco. Porque, às vezes, pode ser vírus de verdade, não só para propaganda, para baixar aplicativo. Então, esse foi o vídeo. Então, eu estou me esforçando direto. Eu não consigo ter série multiplayer. Eu tentei participar de uma, mas só que não deu certo. Então, se tiver uma série multiplayer, eu preciso que tenha meus amigos nela. Tenha gente confiável com um canal bom. Porque eu quero, tipo... Porque o feedback do meu canal não está indo muito bem também. Eu estou passando por alguns problemas pessoais. Também, a minha vida não está muito boa, assim. Eu sou zoado da escola o tempo inteiro pelos meus vídeos. Eu sou zoado também por muitas coisas. Me chamo de sem amigo, me chamo de tudo. Mas não é assunto para esse vídeo. O objetivo é deixar vocês felizes. Não para vocês ouvirem as minhas chateações que eu passo, não. Não é bom para vocês ouvirem isso. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal. E ative o sininho para as notificações. Passa no Instagram. E passa aí no meu Discord. Para tocar uma palavrinha comigo. Eu vou começar a abrir agora o meu servidor da Psy. Para o pessoal participar. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, se eu fui.